A gente tem... Rapaz, se acalma aí, pelo amor de Deus. Guarda esse diabo desse celular e curte o show aí, pelo amor de Deus. Ó, antes de eu continuar o show, eu já vou avisando logo. Não vou tirar selfie agora. Então guarda o celular, curte, canta, dança, e no final eu pego o celular de vocês pra gente tirar foto. É porque atrapalha a gente, vocês nem curtem e nem eu canto direito. Nem curtem o show dando o celular e nem eu canto pegando o celular toda hora. Então no finalzinho, eu aviso pra vocês, deixem só lá na câmera que eu vou tirar foto. No final, beleza? Estamos combinados. Agora é hora de se apaixonar e vamos de música.